Meu cristão que medita neste seu nascimento O desejo dessa Lapa afastar e o pensamento ai ai Já num Deus menino em Lapa evangelada Quem me dera eu pudesse apanhar-me por morada Quem lançar um olhar fino neste vai se ver deitado Não procura como o prato no leito rico ou dourada Os pastores que ali estavam, os santos que ali beijaste Assim bem como os monarcas santas mãos abençoaste ai ai Fizeram as despedidas pra suas terras voltar De janeiro ai 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 Música 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 Música